olá meus amigos tudo bem com vocês pessoal hoje estou gravando esse vídeo é eu vou mostrar para vocês especialmente os marrecos aparecendo as galinhas aqui é porque como elas apareceram aqui eu estou filmando elas também tem galinha que tem bastante tempo que eu não estou fazendo o vídeo delas aqueles dois ali pessoal na verdade é o casal de marrecos que nasceu primeiro nessa temporada tá vendo eles já estão adultos e os outros estão menorzinho um pouquinho a água aqui pessoal é o sol é estava um pouco forte que esses dias e a água abaixou vocês podem ver e para o lado de lá tem bastante água mas eu não tenho medo de deixar eles irem para lá e acabar fugindo né fugir eles não fogem não pessoal mas eu tenho medo eles irem para longe depois precisar de eu ir atrás aí vai me dar trabalho para estar buscando eles pessoal esses dois pretinhos aqui são machos esse daqui é um filhote mais novo e aquele de lá é um pouquinho mais velho de lá está formado completo e o de cá não de cá é mais novinho apesar dele ser maior do que o outro ele é mais novo esses três filhotes aqui são os roem né são dois machos e uma fêmea a fêmea essa do meio aquele macho ali ó do da direita já está mais formado pescocinho dele já está bem verdinho o de cá ainda está começando a ficar verde mas o de cá ele é um pouquinho mais novo do que o de lá ele tem mais ou menos a diferença de um mês de idade e a marrequinha fêmea também ela é da mesma idade do marreco mais novo o de lá já está bem formadinho bem bonitinho e tem outro local aqui pessoal que eu coloquei os filhotes mais novos na verdade tem uns 15 filhotes do tamanho desses dois aqui ó que estão presos daqui é porque saíram e eu acabei deixando eu gosto de soltar perdão eu gosto de soltar eles quando eles são bem maiorzinho fico com medo nem soltar eles novinhos acaba morrendo e não compensa também não e tem mais pessoal tem bastante mas eu eles ficam espalhados e eu vou ver se consigo filmar para vocês é os outros pessoal pelo visto eu vou ter que filmar os mais velhos depois porque eu fui filmar agora eles correram de mim e vou filmar só os filhotes mesmo esse casal aqui já tá bem bonitinho mais ou menos com cinco meses já estão formados eles dois nasceram primeiros tem um canal é o canal até um vídeo no canal que eu fiz e quando eles nasceram estava bem pequenininho eles foi na verdade foram os marrequinhos que a marreca pequim chocou e quando ele estava quase nascendo ela abandonou ninho tive que colocar os ovos na chocadeira eles acabaram de nascer por lá mas é isso pessoal eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos obrigado por você está acompanhando um abraço pra vocês até a próxima